1, 2, 3 Eu sou o pastor Gustavo Bessa Eu sou a pastora Ana Paula Valadão E nós estamos juntos aqui Na ETV Eu sou o pastor Gustavo Bessa 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 Eleva a mensagem por meio das músicas A lugares que nós nem pisamos ainda É a minha primeira vez em Angola Eu sou o Lirana e ela é Ana Paula Valadão Até a próxima Eu vou para o Brasil Vem, vem, vem Já vamos Pastor, muito obrigado Eu vou querer uma foto O pastor... O senhor, o senhor, o senhor, o senhor está esperando O senhor está esperando É, 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 é Olha, tem comigo agora aqui O pastor Augusto Gustavo Gustavo Mas o meu avô me chamava de Augusto também É, é, então eu faço parte Tchau, 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 tchau Jesus abençoe Oba Olá, eu sou a Maria Bechardi Dentro da comunicação do Diante do Trono E fique ligado na ETV Por favor, com quem estou a falar? Sou pastora Rita Pastora Rita Qual foi a expectativa Em chegar em Angola? A expectativa foi muito grande Porque foi a primeira vez na Angola E a primeira vez em África E conheciam os Áfricas na televisão Os filmes E não imaginava que o povo Fosse tão especial Tão amoroso Ficamos apaixonados E queremos voltar Então qual é a palavra que direciona a tua palavra? Eu gostaria de dizer Para você, para Angola Que Deus ama Angola E Deus ama tanto Angola Que enviou o que ele tinha de mais precioso Que foi Jesus E nós viemos aqui para falar que Jesus ama Angola Jesus deseja restaurar Angola Amém Muito obrigado, pastora Rita Deus abençoe Vamos seguir Quem mais está aqui do Ministério? Ainda tem mais alguém a ver Música Cá está aí, irmão Lu E o Malou boa noite Comi o prato tipo Qual? Comi o... Fungi Caldo, molho, de peixe. Uau! Olha lá! Como é que triste estar em agora pela primeira vez? Ela está com tosse. Cantou muito e... Tem que beber água, parece. Virada. Pois é. A expectativa de estar em agora? Estou maravilhada. Quero voltar mais mil vezes. Quero voltar mais mil vezes. Tem novas experiências. Muito bom! Qual é a palavra que direciona ao povo? Persistência. Sejam persistentes em buscar a face de Deus, o que Deus tem para você. Mesmo que às vezes pareça que ele está demorando, continue em persistência, porque ele tem algo grande para você. Muito obrigado! Tem mais alguém que acompanha o meu ministério aqui, né? Olá, boa noite. O que eu falo? Boa noite, Rafael. Rafael, qual é o seu papel do ministério? No dia antes do ano, eu trabalho com a produção do ministério. Ele está morto que nem estou conseguindo. Ah, Jesus! Ok, acho que é melhor assim. En Nossa Sena espero! Nossos adultos e atã strategy, né? Na sorte,uh Fly! ielenre Montenare, Zal category. É um santo da plena. Nossos adultos e atracismo! Alô... Apacito, Nossos adultos, Nossos... Você é o mundo que gosta 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 Eu quero comunhar Agora há um mundo antigo Que se chama Yadah Que significa Que se abandona em pérdia Eu sei que o mundo é um segundo Eles têm chamado Signal da playa Ou seja, mas na igreja Nós temos que ver Agora vamos ver você Eadah 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 Qual foi a expectativa da pastora Chegar em Angola? A expectativa da pastora Ouvi falar que estaria em Angola Sim, muita felicidade Muita alegria por pisar nesse continente Ok Eadah O que é que a pastora experimentou Ou comeu Algo aqui Nosso típico Eu comi algo típico Angolano O que? Ainda não Ainda não fiz nada típico aqui nosso? Sim Aquilo que vocês fazem com quiabo A gente chama de polenta Mas aqui é outro nome É Mas pronto, já comi Gostou Então qual é a palavra que direciona para o povo angolano Uma vez que já está de regresso para o Brasil? Alegria 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 no Senhor Vida de Deus Amém O Senhor Para esse Esse tempo que a gente viveu aqui De muita alegria De ver o Senhor movendo E o Senhor amando esse povo Essa terra que é especial para ele Muito obrigado Agora tem alguém Que também Vou falar com ela No meu blog Irmã Maria Bichard Acertei? Acertei? Aleluia Finalmente Irmã Maria Bichard Diz no qualquer coisa sobre o dia de hoje Sobre o que? O dia de hoje O dia de hoje foi sensacional Encerramos o congresso da família Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em Angola Ok E vamos voltar para casa amanhã Muito, muito feliz Já estamos com saudades do povo angolano Então não vamos Pois é Não vamos Vamos ficar em Angola Ou então vamos levar todos para o Brasil Vamos todos para o Brasil Vamos ver Vou também cumprimentar aqui a minha mamãe Muito boa noite Boa noite Boa noite Ah bem Vou falar também do tipo brasileiro Muito boa noite Boa noite Boa noite Com quem fala se faz favor? Ah com a pastora Regina Pastora Regina Uau Pastora Regina O que é que impactou mágica em Angola? A Angola é o calor humano O angolano Uau A receptividade de cada um de vocês Ok É assim uma benção mesmo Isso me impactou muito Uhum Porque o brasileiro ele é caloroso Também Mas como o angolano é tremendo Uau Uau Essa é essa Simples o único angolano a ouvir isso Ok E qual é a palavra que a pastora Regina direciona ao povo angolano? Amém Deixo para o angolano que continue mesmo adorando o Senhor Amém Com toda intensidade Porque o Senhor ele é digno de ser exaltado De ser glorificado Então adorem mesmo com tudo que vocês tem Com essa alegria Uma alegria muito grande Amém Que vocês tem Então continue mesmo adorando o Senhor com toda intensidade Essa é a palavra que eu deixo Amém A cada um Amém Nós desejamos um bom regresso ao Brasil Saudações aos irmãos do Ministério Sim Esperamos pela vossa vida Obrigada Para quem me adorou Amém Outro irmão da banda Ele é Hum? Um nome em favor? Ah tá É Thiago 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 é o guitarrista principal Guitarrista é isso aí Uau Qual foi a expectativa? Angola Que gostou de Angola Foi a minha segunda vez aqui já né? Segunda? E como é que a primeira eu não dei conta? Porque a gente não nos conhecia né cara? É Mas foi bem legal a gente Fui bastante funjada Uau A chupa É... Do jeito que fala da funjada Parece que ela está mesmo rodada Mas eu sou angolano né cara? Uau Olha para mim dá para ver que eu sou angolano Tá A fotografia aí Deixa eu lá Oba Encontrei-vos Olha eles já estavam aqui para fugir Não sei porquê Alô boa noite Com quem falo mesmo por favor? Com quem? Com quem falo mesmo? Eu estava cantando Você não me viu cantando hoje não? Hoje? Eu cantei louvão mesmo Olha Você está entrevistando um cantor que você não conhece Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Perdão 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 Galera Se não for nada Uau Clique aí embaixo Deixa o like no meu canal do Youtube Aham Isso aí Então Isso é angolano Angolano? Angolano Angolano? Mais para japonês Gosta de luxo? Não, não Não vai ter luxo Gosta de luxo E o que é que gostou? O que é que comeu? Gosto De tudo de Angolano Por isso? Tudo da comida Os lugares em que vamos Mas o teu falado parece mais de japonês Não é de China É Não, não é de China É Ele é o baterista Não Baixo Guitarra baixo Toca a guitarra baixo Que uma coisa é terrível Seis cordas Seis cordas Quatro Quatro Doze Doze Ah Doze Filma esse cara aqui Procurador Tecladista 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 Qual foi o nome? Rafael O que que achou aqui agora? Muito bom Muito legal São dois Rafael aqui? Dois Rafael Uau Ok Então boa viagem pra vocês Obrigado Terminou assim o nosso vlog Muito brevemente Vamos nos encontrar Na net Isso é sério? Isso é Red Cola Isso é Red Cola Não é publicidade não Isso é Red Cola Esta é uma bebida Terrivelmente perigosa Aí é? Hum hum Faz muito bem a saúde Perigoso Perigoso Vai lá Esse é terceiro ou quarta? Quinta Quinta Gostou da Red Cola? Muito Tchau tchau Boa viagem Uau Fomos então nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Amém. Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, o meu amor. Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, será que aqui reunidos podemos deixar escrito nos céus de Angó, nos céus desta nação? O texto que eu sei que, tanto como no Brasil, aqui deve ser um dos primeiros que alguém que conhece a Cristo declara, que aprende. E meu pai, pastor Márcio, costuma dizer que se nós não tivéssemos o restante da Bíblia, somente esse versículo já seria suficiente. João 3,16. Vamos ser juntos? Levantem suas mãos e vamos decretar, publicar isso nos céus de Angó, vamos lá?